Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é um vídeo de usados da semana, adoro gravar esse vídeo, sei que vocês adoram assistir também. Consigo ver ali pelas notificações ali do YouTube, que dá bastante visualização, bastante interação. Então, o vídeo de hoje é bem especial, tem também perfuminhos que eu usei perto da Páscoa, ali no feriadão, que eu tava querendo trazer pra vocês. Não se esqueçam, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixar aquele like, comentar, curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque sempre que sair vídeo novo, vocês vão receber notificação. Tô muito feliz também em contar pra vocês uma novidade, um cupom, que eu consegui aqui pro canal. Agora eu vou contar pra vocês, já vou começar então pela Natura pra contar pra vocês. Esse hidratante é custo comã, eu usei essa semana, eu tô encantada com ele. Olha a textura desse hidratante, gente, olha isso aqui. Ele é uma manteiga, olha só, super denso, ó. Vou passar pra vocês verem. Super denso, tem 97% de ativos naturais, olha só. Olha só, super denso, super grossinho. Ele quase não sai ali do borrifadorzinho ali, sabe, que a gente aperta ali. Ele é anti-sinais corporal e já tá mudando realmente a textura da minha pele. Ele deixa a pele muito acetinada, muito sedosa. A pele fica assim, muito, muito sedosa. Ele não é tão nutritivo quanto o de castanha. O de castanha eu sinto um poder de nutrição maior e como esse aqui de reparação. Mas a textura da pele fica uma seda. E 97% de ativos naturais é louvável a Natura ter conseguido isso, né? Vou deixar pra vocês também, que agora eu tenho cupom no site da nossa consultora aqui do canal. Vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo. E o nosso cupom é PERFUMETERAPIA e vocês vão ter mais 10% de desconto nas compras de vocês. Então, Ecos Tucumã, fica aqui minha indicação pra vocês, maravilhoso, super indico. Usei também o Pure Seduction Shiner da Victoria's Secret. Já tá da metade pro finzinho, já sinto que ele tá mais levinho. E eu combinei ele com o Pure Seduction Noid. Não são exatamente exatamente a mesma fragrância. Esse aqui é um pouquinho diferente. Tem aquele DNA, mas é um pouquinho mais doce. Um pouquinho assim, mais intensa do que... Essa daqui é bastante frutada de ameixa. Esse aqui também tem aquela ameixa suculenta. Mas um pouquinho mais intensa e um pouco mais adocicada. Usei essa duplinha aqui também. Vou botando aqui pro cantinho pra não misturar. Usei também o Velvet Passion da Eudora, que eu falei pra vocês que ele super substitui o hidratante do Good Girl. Esse aqui eu gosto de usar com perfumes marcantes, com perfumes densos. Eu usei esse hidratante aqui com o Angel Muse. Ficou maravilhosa essa combinação aqui. O Angel Muse tem aquele toque de creme de avelã e ele tá no vídeo especial de Páscoa, tá? De perfumes com notas de chocolate, avelã e cacau. Super recomendo que vocês assistam. Esse vídeo tá bem legal. Então eu combinei essa duplinha. Aí o Ecos Tucumã, gente, vocês precisam conhecer. Ele é maravilhoso. Usei também amêndoas, seve, amêndoas e flor de ameixa. Bem docinho, super gostoso. Dá pra usar super bem com os perfumes adocicados. Eu combinei esse aqui com esse perfume aqui, ó. Jimmy Cho Fever. Esse aqui tem resenha dele no canal, combinei eles. Ficou uma delícia essa duplinha aqui. Esse aqui é um perfume que tem flores roxas. Ele tem assim também uma, se não me engano, natura de avelã. Ele tem toda uma cremosidade, adocicadinho. E esse aqui também é adocicado. Ficou super boa essa combinação. Ficou maravilhosa. Esse aqui tem bastante... Esse Jimmy Cho é bem adocicadinho. Cremoso também. Tem bastante flores roxas. Tem orquídea. Ai, é muito gostoso. Tem baunilha. Se não me engano, também tem fava tonka. Acho que tem benjoim. Ele tá nos vídeos de perfumes. E ficou super legal essa combinação aqui. Super indico. E recomendo pra vocês essa combinação. Ai, vou tirar do sol. Tá muito sol. Tinha que baixar um pouquinho a persiana aqui. Porque tá muito, muito sol. Usei também... Deixa eu pegar aqui olhinho. Usei o amêndoas e jasmin. Esse aqui é adocicadinho. Tô tentando secar ele pra terminar. Mas ao mesmo tempo que eu quero secar e terminar ele, eu tô com pena porque ele é uma delícia. Bem, bem adocicadinho. Cremoso. Ai, maravilhoso esse cheirinho aqui. Muito bom. E eu usei o óleo Seve da Natura. Combinando com o Intense Gloss do Boticário. Ficou uma delícia essa duplinha pra vocês. Super indico pra vocês também. Seve, amêndoas e jasmin e o Intense Gloss. Ficou super, super gostoso. Esse aqui tem um floralzinho, mas ao mesmo tempo tem essa amêndoa. Tem uma baunilha. É muito cremoso, muito aveludado essa fragrância aqui. E esse aqui do Boticário também tem um toque lactônico. É bem adocicadinho também. Ai, até vou borrifar ele. Ai, eu tô gostando muito dessa fragrância aqui. Ai, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E esse frasco aqui pra carregar, achei super legal também. Fica a dica pra vocês, então. Intense Gloss do Boticário. Eu gostei muito também desse perfume. Usei também Natura Águas Lírio. Tem resenha completinha dele aqui no canal. Me surpreendeu. Um cheiro super elegante. Se destacou pra mim em relação às outras águas. Eu adoro águas do Jabuticaba também. Adoro toda a linha, na verdade. Mas esse aqui pra mim se destacou porque ele tem um cheiro muito diferenciado. É um cheiro, assim, muito elegante. Muito elegante. A gente sente os lírios. A gente sente um cítrico na saída. Um toque verde também. Tem um toque, assim, um pouco aquático. Tem resenha completinha. Super indico pra vocês. Vou deixar aqui linkado o espaço digital da nossa consultora parceira. Quem ainda não tem consultora e quiser adquirir ou quiser prestigiar também a nossa consultora parceira, vai estar aqui embaixo. E o cupom é PERFUMETERAPIA. E vocês vão ter mais 10% de desconto em todas as compras de vocês. Então, cupom PERFUMETERAPIA. Muito bom. Águas Lírio. Pra quem mora em regiões quentes também, ele vai, assim, ó. Vai super bem. Usei também o meu Toy 2 da Moschino. Eu comprei esse perfume totalmente pelo frasco. Não é uma fragrância que eu sou muito apaixonada. Mas como eu não vou desapegar por causa do frasco, eu acabo usando de vez em quando. Uso muito pouco, confesso pra vocês. Essa fragrância me traz uma lembrança, assim, de cheiro de chá, de erva cidreira. Eu gosto de fragrâncias, algumas que tem nota de chá. Mas aqui... Ai, eu não sei. Achei um perfume... Eu não esperava que ele fosse assim. Ele é muito... Ele é uma fragrância, assim... Assim, muito suave, muito... Não é uma fragrância que eu... Com certeza que eu compraria. Não compraria novamente. Muito, muito suave. E me traz essa lembrancinha, assim, de cheiro de chá, alguma erva. De chá de erva cidreira, assim, sabe? Me traz essa lembrança. Então, não é um perfume que eu curta muito. Mas o frasco, eu acho, assim, sensacional e acabo usando, né? Usei também de Body Splash. Usei o Tropic Cool da linha Pink da Victoria's Secret. Esse aqui tem um toque de figo. Dá pra gente sentir o figo dessa fragrância, mas ao mesmo tempo, ele tem um toque... Eu sinto algo bem seco nessa fragrância, sabe? Algo bem seco. Como se fosse, assim, um figo bem seco. Não é algo muito adocicado, não. Esse aqui da linha não é nada tão adocicado. Me traz, assim, algo... Tem uma nota solar, talvez um jasmin também. Mas algo, assim, bem, realmente, bem, bem seco. Bem seco. Não foi meu favorito dessa coleção, mas também como a gente tem que acabar usando, né? Botei ele no rodízio essa semana. Usei meu Candy Baby também, que eu tava com muita saudade dele. Super docinho. Pra quem ama, assim, um cheiro de açúcar queimado. Quase como um caramelo, assim... Não, mas é mais pra um açucar queimado, assim, mesmo. Uma caldinha de açúcar queimado. Com uma baunilha. E algo de frutado junto. Uma delícia. Ai, super... Amo, amo mesmo. Candy Baby. O meu... Ah, o meu ainda tá bem... Bem cheio. Tá mais ou menos, acho que por aqui, mais ou menos. Super indico pra vocês. Candy Baby. Maravilhoso. Eu gosto bastante desses body splashes da Victoria's Secret, né? Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Mas eu gosto muito, muito deles mesmo. Alguns fixam pouco, mas eu gosto muito, muito das fragrâncias. Então, não me importa o que eu tô te aplicando. Eu gosto de usar bastante à noite. Ou no pós-banho, assim, é quando eu amo usar. Uma outra fragrância que eu já gravei resenha. Vai sair em breve pra vocês. É o Nina... O Nina Rosé. Que fragrância viciante essa daqui. Eu não ia comprar ela, porque as resenhas da gringa não foram muito animadoras. Ele tem, assim, bastante nérole, bastante flor de laranjeira, com o adocicado, mas já vai sair a resenha. Mas já adianto que eu achei maravilhoso. Fora o frasco também, né? Esse fosquinho aqui, escrito Nina. Essa massazinha rosa. Aqui ele é brilhosinho e aqui em cima ele é fosco. Vou mostrar pra vocês. Vocês me pediram pra ver mais os detalhes também, né? Acho que tá pegando bem os detalhes do vidro, né? Uma graça, uma graça, uma graça. Usei também... Meu amado Glamour Love Me, que foi indicação da Helva, que é uma inscrita muito querida aqui do canal. Uso bastante essa fragrância pra dormir também à noite. Super confortável, super, assim, envolvente. Te envelopa. Um cheiro de rosas. Com um atalcadinho. Não me lembro se é uma notinha de violeta que ele tem. Mas ele tem realmente algo atalcado. Ou se é um heliotrópio. Mas ele tem realmente esse atalcado junto com esse cheirinho rosado. Uma baunilha, assim, um adocicadinho, suave. Ai, maravilhoso. Super indico pra vocês. Bem cremoso, assim, bem... Ele não projeta muito longe, mas ele te envelopa e conforme tu vai te mexendo, tu vai sentindo aquela... Aquela fragrância deliciosa subindo, sabe? Glamour Love Me. Super indico pra vocês. Agora aqui foi muita doçura também. Teve um floral. Mas muita, muita doçura. Em virtude, né, da Páscoa que tá chegando. Eu trouxe o vídeo de perfumes com nota de chocolate e tal. Então acabei me empolgando, né, nos adocicados. Usei também esse aqui. Eu já vou pegar que tá lá atrás, por não me esquecer. Que é o Roberto Cavalli, EDP. Esse perfume aqui não consta que ele tenha tuberosa nas notas do Fragrântica. Mas eu acho essa nota super evidente. Eu sinto ela muito em evidência aqui nessa fragrância. Ele tem uma saída bem, assim, achicletada na minha pele. Fica bem, bem adocicado. Tem bem joinha, assim. Ele é uma fragrância bem resinosa. É um floralzão bem potente. Em dias muito quentes eu não recomendo que vocês usem ele. Ele é super, super marcante. Uma fragrância maravilhosa. E não é vintage, tá? Então vocês não precisam ter receio dele. Eu não considero essa fragrância vintage. Amo, amo de paixão. E tá nos meus vídeos também de fragrâncias que deveriam ser mais conhecidas. Usei também o meu Prada Candy Night. Que tem notinha de cacau. Tem um atalcado. Que fragrância gostosa. É uma delícia. Super indico pra vocês também. Tem aquele caramelo. Tem aquele atalcadinho da linha Prada Candy. Com um toque de cacau. Que tá maravilhoso aqui. Como se fosse um cacau. Mais pro lado do amarguinho. Tá no vídeo de perfumes com nota de cacau, avelã e chocolate. Que eu postei no especial de Páscoa. Tá muito legal aquele vídeo. Se vocês não assistiram ainda, deem uma assistida. Tá bem legal mesmo aquele vídeo. Super, super recomendo que vocês assistam ele. Tá bem legal. Aqui também usei o Black Opium. De Saint Laurent. Eu amo essa fragrância aqui. Tem café, tem baunilha. Ele tem também um floral muito envolvente. Uma fragrância assim que esquenta na pele. Muito adocicada. Ai, maravilhoso. Eu acho que ele tem uma notinha de pimenta também. Super gostoso. Uma fragrância muito feminina. Muito envolvente. Muito sexy também. Super indico pra vocês. Black Opium tava paradinho meu. Botei no uso também. Usei também. Pepe Jeans EDP. Olha esse frasco. Todo lapidadinho aqui. Todo. E aqui escrito Pepe Jeans London. E essa parte metalizada nesse rose gold. É bem pesada, viu? É bem assim robusta e pesada. Não é nada assim fininho. Deixa eu ver aqui o meu de quantos ml. Ele é um antiparfã de 50 ml. Ele tem 50 ml. É muito boa essa fragrância aqui. Pra quem é formiga, eu super recomendo. Tem nota de vodka. Tem nota... Também tem nota de amêndoas. É uma francia bem, bem adocicada. Tem um toque assim bem licoroso. Tem assim uma baunilha também. Tem essa amêndoa. De vez em quando ele me remete a um coco. É muito adocicado. Bem cremoso. Super indico. Também recomendo pra vocês. Quem é formiga, acho difícil não gostar desse lindão aqui. Usei também da Tofix. 013 Olimpia. Temos cupom também. Livia 15. Vocês vão ter 15% de desconto nas compras de vocês. Super recomendo pra vocês, viu gente? Fixação. Similaridade. Olha, nota 10 pra Tofix. Esse aqui é nota... E olha aqui. Eu uso, uso e não baixa. Vocês viram? Não baixa, fragrância. É muito bom. E gruda. Gruda, gruda mesmo. Super indico pra vocês. Livia 15. O cupom da Tofix. Eles estão com um site novo. Tá super legal o site novo deles. Vão conhecer. Super indico. E recomendo as fragrâncias da Tofix pra vocês. Uma outra fragrância que eu usei essa semana. No único dia que eu fui trabalhar presencialmente. Foi o Flair Musk. Do Narciso Rodrigues. É um perfume que ele tem bastante rosa. Tem aquele almíscara bem intenso. E bem atalcado. Esse aqui é bem atalcado mesmo. É uma bomba floral. Só recomendo pra quem realmente ama perfumes florais. Porque é bem bombástico mesmo. Tem um desempenho excelente na minha pele. Super recomendo pra vocês. Narciso. Flair Musk bem bombástico. Agora pra finalizar o nosso vídeo. Vou trazer pra vocês o destaque da semana. Que é um lançamento recém-chegado aqui no Brasil. Mas teve um site. Foi o site da época. Que ele tava com bug. Tava aparecendo o frasco de 100ml. Pelo preço que seria o frasco de 30ml. E tinha mais um cupom ainda. E eu não resisti. Acabei pegando. Eu amo essa linha também da Dona Karan. Tô falando do Extra Be Delicious. Que é lançamento. Ele tem aquele toque da linha. Ó. O frasco ele é rosinha. Tem um adesivo aqui rosinha. Ele tem aquele toque da linha. Com adocicado a mais. Um caramelo. E ele também foi feito pra que a gente possa fazer camadas. Construir camadas. Então a gente pode utilizar ele com os outros da linha. Ele vai dar um adocicado. Ele tem magnólia também. É uma delícia. Um floral delicado e adocicado com esse caramelo. O desempenho não foi muito grande na minha pele. Não é um perfume que fixou ou projetou muito na pele. Tá? Não é um desempenho assim muito, muito grande. Mas o cheirinho é delicioso. Super indico pra vocês. Delicado. Mas tem aquele toque docinho. Então pra quem gosta dos docinhos. Acredito que vai amar ele. Então antes daquinha. Essa semana foram super usados. Eu tava com muita saudade de algumas fragrâncias. Acabei trazendo umas também pro vídeo de perfumes no especial de Páscoa. Então acabei usando. Tinha muita resenha pra trazer também. Então acabei testando pra resenha. Tava imenso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Curtir, comentar e compartilhar. E me acompanhem também pelo Instagram. É Perfumeterapia Lívia. Vou gostar muito de ter a companhia de vocês por lá. Um beijo. Uma abençoada Páscoa pra vocês. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.